Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez de busca ativa. Então se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você receber os vídeos em primeira mão. E se você gosta sobre maternidade e adoção, dá aquele like que vai ajudar eu a entender que você está gostando do vídeo. Então, roda a vinheta! Então pessoas, hoje eu vim aqui mais uma vez falar sobre busca ativa. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo passando nos cards, que explica muito bem, tintim por tintim, o que é a busca ativa. Mas também a gente perguntou Natália, como eu faço para entrar, para me cadastrar? Então eu vim dar uma resumida e deixar um pouco mais prático para você que quer entrar no busca ativa e entender como funciona. Primeiramente, o busca ativa se trata de crianças consideradas pelo sistema inadotáveis. São crianças mais velhas, são grupos de irmãos, são crianças com deficiência física, deficiência mental, com algum problema de saúde. Então o seu perfil para entrar no busca ativa tem que ser amplo. Natália, eu quero uma criança de 4 anos saudável. Não, você não vai encontrar no busca ativa. Porém, você quer uma criança de 4 anos, mas você aceita uma criança com deficiência, uma criança cega, uma criança sem um membro, uma criança surda, alguma deficiência física. E aí sim, essa criança mesmo com 4 anos, ela pode estar no busca ativa. O primeiro passo para entrar no busca ativa é estar cadastrado. Então a sua CNA precisa estar ok, o juiz já precisa ter dado a sentença dizendo que você está apto a adotar uma criança. Feito isso, você vai verificar se o seu perfil é amplo. São essas condições. Hoje em dia, o busca ativa está sendo bem acessado. Então criança saudável, sem irmãos, agora a gente está encontrando aí na faixa de 7, 8 anos. Então se o seu perfil for uma única criança a partir de 7 anos, pode ser que você ainda encontre sim no busca ativa. Agora, se você aceita crianças menores, mas você aceita 3 crianças de uma única vez, você pode encontrar no busca ativa por serem irmãos. Se você aceita doenças e por aí vai. Então esse é o perfil de busca ativa. Tem a CNA, tem o perfil amplo, agora é a hora de entrar no busca ativa. Existem grupos de WhatsApp, existem grupos de Facebook e existem sites e existem aplicativos de celular. O aplicativo é fácil, você vai entrar lá no celular, vai colocar adot, adoção e aí vai aparecer alguns aplicativos de adoção. Tem o Adot.t, alguma coisa assim. Não, A.dot. Ele é um aplicativo muito bacana, onde tem vídeos, tem foto, conta a história da criança. Eles respondem muito rápido. Eu tinha esse aplicativo no celular. Tem o Adot em Boa Noite. Então tem vários aplicativos de celulares, que é só você baixar aí mesmo. Tanto o Android quanto o iOS dá para baixar esses aplicativos de celular. Alguns pedem o seu número de CNA, outros não pedem nada, somente o seu CPF ou somente o seu nome. Então vai variar do aplicativo e lá você vai conseguir ver algumas crianças que estão aí no Cadastro Nacional de Adoção. Existem alguns sites também, como o Quintal da Ana, como o Adote em Boa Noite e até alguns ligados ao sistema judiciário mesmo. Se você entrar lá no site do sistema judiciário, no tópico de adoção, existe um encaminhamento para o Busca Ativa. E existem alguns grupos no Facebook. Só você colocar lá na abinha de pesquisa, adoção, Busca Ativa, que vai aparecer vários. Às vezes aparece de acordo com o Estado e às vezes aparece generalizado mesmo. Aí você entra no grupo que você quiser e aí você vai ver que lá eles postam às vezes a fotinha da criança e a história da criança. Gostou da criança? Coloca lá, olha, tenho interesse nos comentários. Tenho interesse dessa criança, meu perfil é assim, assim, assado. Uma das cegonhas vão entrar em contato com você e aí o resto do processo é como um processo comum. E tem os grupos dos WhatsApps. O grupo do WhatsApp não tem como eu deixar aqui porque teria que ser um link e eu não tenho autorização para entregar esse link. Por quê? Somente quem é cadastrado. Às vezes a pessoa não é cadastrada e ela quer entrar e não pode porque dá muita informação sobre a criança e existe pessoa que passa essa informação para fora, para outros lugares e aí não pode por questão de segurança. Tanto dos adultos quanto da criança também não pode, né? Então eu não posso deixar nenhum número, nenhum link aqui para vocês. Mas lá no grupo do Facebook, depois que você já está um tempo lá e você já conhece algumas cegonhas, elas acabam pedindo seu telefone e te colocando nos grupos de WhatsApp, tá? Eu vou confessar para vocês que para mim o que eu vejo funcionando melhor, mais rápido, mais ativo são os grupos de WhatsApp porque são várias cegonhas, por vezes são várias mulheres trabalhando juntos, né? Para que ocorra essas adoções tardias, essas adoções necessárias. Então você fica ali muito próxima das cegonhas e elas acabam lembrando mais facilmente do seu perfil, da sua história e aí às vezes elas recebem um perfil, antes mesmo de elas soltarem para todo mundo, ela acaba direcionando para um casal que ela sabe que é o casal correto para aquela criança. Então para mim é o que funciona melhor em questão de você encontrar mesmo o seu filho, eu acho que é mais rápido, sabe? Acho que é mais próximo. E sem contar que ajuda muito porque você pode trocar experiência, você pode perguntar suas dúvidas, suas inseguranças, não é simplesmente para encontrar o seu filho, mas ali você se reúne com várias mulheres, algumas com experiências, outras sem experiências nenhuma e aí junto a gente vira uma família, troca experiências, é muito bacana. Eu ainda estou em alguns grupos, então talvez se você entrar aí nos grupos você pode me encontrar e a gente pode conversar melhor e eu vou ficar muito feliz em tirar dúvidas de vocês, quem sabe ajudar vocês a encontrar o filho de vocês, tá? E agora eu vou deixar passando a tela do Facebook e a tela do meu celular para vocês verem como que funciona mais ou menos o grupo, como encontrar, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá? Mas eu quero deixar bem claro, gente, se você não tem um perfil amplo, se você não tem a CNA, não entre nos grupos, tá? Não entre. Por dois motivos. Um, pode acontecer de você gostar de uma criança e aí você vai se apaixonar por essa criança e você vai querer entrar e se você não estiver cadastrado, você não vai conseguir adotar ela e aí você vai sofrer, tá? Porque até que você faça todo o processo, vai demorar, né? Porque demora aí para você tirar uma CNA por volta de um ano e aí às vezes essa criança já encontrou a família dela, então você pode sofrer. Outra coisa também é que não é legal porque você pode querer acabar passando uma informação para um membro da sua família, para um amigo e isso não é correto porque é uma pessoa, é uma criança, tá? Então se você não for cadastrado, espera, calma o seu coração, a ansiedade, eu sei que é muita, mas faça primeiro o seu cadastro na CNA e aí depois se você tiver com o seu número de processo, você entra no grupo, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que eu recebo vários comentários, vários directs de mãezinhas que estão aí na espera e falam, ah, Nath, já faz dois anos, já faz cinco anos, tô desistindo porque não acho meu filho. Se você realmente tiver o seu perfil amplo e você entrar na busca ativa, a possibilidade de você encontrar o seu filho hoje é enorme, porque são muitas crianças cadastradas na busca ativa, são muitas crianças maiores, são muito grupos de irmãos, são muitas crianças com deficiências, então se você tiver um perfil amplo, você vai conseguir encontrar o seu filho muito rápido. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, na maioria das comarcas, o fórum não tem uma equipe, não tem um juiz que cuida só da adoção, só o processo de adoção, então eles não dão a atenção necessária que deveria dar pra isso, entendeu? Então acaba correndo muito devagar. Já o busca ativa, ele é feito por voluntários, ou seja, são pessoas que realmente se importam com isso, sabe? Muitas meninas que vêm aqui no YouTube, eu já coloquei no busca ativa, eu já dei uma palavra, já respondi e-mail, eu nunca deixo de lado essas pessoas, porque eu sei o quanto é importante, tanto pra criança, mas quanto pra família que tá esperando a criança. Então é todo mundo é voluntário, tá? E por amor, e a gente trabalha muito, aí cegonhas, faz um trabalho incrível, todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas online ali pra te responder. Bem, então a possibilidade de você encontrar o seu filho é muito maior do que a assistente social do fórum, por quê? A assistente social, ela não vai só resolver a questão de adoção, ela vai resolver tudo daquela cidade, daquele estado, daquele bairro, a equipe técnica do fórum vai resolver todos os assuntos daquela cidade, daquela comarca. Então é inúmeros processos. Já o busca ativa não, só tá pensando nas crianças maiorzinhas, nos grupos de irmãos, nas crianças que tem mais difícil de adoção. Então é muito fácil, o Danilo e o Daniel não vieram através da busca ativa, eu fui chamada direto com a assistente social, demorou por volta de três meses, ainda assim porque o meu perfil era um perfil muito amplo, eu não tinha colocado nenhuma restrição, né? Então me chamaram logo de cara pra eles, e com a Clarice foi muito mais rápido, foi questão de dias. Por quê? O meu perfil também era amplo. O que que aconteceu? Eu tinha pedido pra voltar pro cadastro, e aí eles... Eu tinha que esperar o juiz botar o meu cadastro no sistema online. Ele demorou pra colocar o meu cadastro online, só que antes de eu receber a sentença, que já tava online, eu já tava no busca ativa, muito antes, já tava no busca ativa. Então quando eu vi a Clarice, eu liguei lá na comarca e pedi pra eles esperarem o meu perfil subir pro sistema. Aí eu fui lá no fórum, expliquei a situação, e no mesmo dia eles subiram o meu perfil pro sistema. Então praticamente eu não fiquei nenhum dia na fila, porque eu tinha um perfil amplo. E aí quando eu vi aquela carinha de bolacha, eu sabia que era minha filha, e foi rapidinho pra gente conseguir conhecer ela e adotar ela, foi bem fácil mesmo. O busca ativa ajuda muito. Então eu incentivo você tá aí esperando bastante tempo, entra no busca ativa, que você vai conseguir encontrar o seu filho bem rapidinho. Tá bom? Fica aí com as telas, né, do Facebook e do celular. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like. Tchau! Meninas, bem simples. Você tá lá no seu Facebook, bonitinho. Aí você vem aqui na pesquisa, na aba de pesquisa, e coloca, ó, a adoção... Ó, adoção tardia. Ó, adoção busca... Busca ativa. Aí, ó, esse aqui é muito bom, esse primeiro, adoção busca ativa, é uma comunidade. Ó, adoção tardia e especial até esse grupo eu amo, eu faço parte. Foi aqui que eu encontrei a Clarice, ó. Você entra no grupo, você vai pedir, ó, desse embleminha aqui, você vai pedir pra participar do grupo. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, cadastro de perfil para crianças busca ativa. Você vai colocar o seu perfil aqui no comentário. Cadastro de busca ativa. Pessoal, este posto será somente para busca ativa, para crianças acima de 7 anos, grupos de irmãos, ou crianças com deficiência mental leve, moderada, grave, ou outras deficiências. Somente para habilitados. Veio aqui, deixando o seu comentário... Aqui no comentário, você vai colocar o seu perfil, tá vendo? Ó, tem vários perfis aqui, ó. Tendo uma criança, eles vão entrar em contato com você. Eu sou Cassie, uma menina muito bonita e inteligente. Eu sou feliz com a minha vida. Gosto de ler e ir à praia, aula de natação, pintura, passear, brincar. Isso aqui foi a criança que escreveu. Natália, fiquei interessada nessa criança. O que eu faço? Você vai entrar nesse e-mail, tá vendo? Seja arroba tjpe.jus.br Você vê que é um e-mail do judiciário, tá vendo? É uma coisa correta dentro da lei. Você vai entrar, mandar o seu e-mail e vai dizer fiquei interessada na criança tal. Agora eu vou mostrar aqui como você faz para achar os aplicativos, tá? Você vem no... No meu caso, é o Play Store. Você vem no Play Store, coloca adoção. Pesquisa. Ó, esse primeiro aqui, com coraçãozinho. Adoção, Tribunal da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É de adoção. Natália, não sou do Rio de Janeiro. Posso entrar e me cadastrar? Pode, só que você vai ter que ir lá no Rio de Janeiro buscar o seu filho. Mas pode, normal. Esse outro aqui, verdinho e amarelo, o Adoção, também é de crianças. Tá vendo? Adoção Brasil, um app gratuito que aborda o tema de adoção e de criança. Aí, ó, o Adote. O Adote é muito bacana também. Eu já entrei no Adote. Ó, tem vídeo com as crianças, cartinha, fala sobre a saúde. É bem bacana o Adote. E aí, gente, é só instalar e se cadastrar e esperar pelo seu filho, que eu garanto para você que não demora. E aí, gente.